Música Oi amores, bem vindos mais uma vez aqui no canal Eu sou a Dezzy Costa do blog modemoldes.com E aqui no canal a gente fala tudo sobre modelagem e costura Então se você gosta desse tema, quer se aprofundar Não perde tempo e se inscreve aqui abaixo nesse botãozinho vermelho E não deixe também de ativar o sininho pra você ser notificado todas as vezes Que eu subi vídeo novo pro canal Hoje o vídeo é de modelagem e costura E eu escolhi um tema bem legal pra gente poder desenvolver Juntando o útil ao agradável Que é essa estação mais fresquinha que a gente entrou agora Que é o outono e a gente pode aproveitar esse modelo pro inverno E também um modelo que fica ótimo tanto pra quem tá grávida Quanto pra quem não está grávida Então a gente não tem nada mais chamativo e mais desejado Do que um modelo de capa de revista Então eu escolhi o modelo da revista Mannequin Essa capa aqui Que é uma edição bem antiga de 2012 Que eu tenho há muito tempo essa revista E eu achei esse vestido incrível Porque apesar dele ser um modelo pra dias mais frios E tem manga comprida É de um tecido bem fininho que é o chifon Então dá pra gente trabalhar aí com um modelo Que serve pra dias mais fresquinhos Mas que não esquenta tanto Pra quem tem essa edição aqui Pode tirar o molde aqui da folha de moldes que vem na revista E eu já ensinei como faz isso aqui no canal Em dois vídeos se eu não me engano Eu vou deixar linkado aqui abaixo na descrição pra vocês Eu vou fazer a modelagem pra vocês Eu fiz a interpretação do modelo Vou ensinar o passo a passo E você pode desenvolver esse modelo em qualquer tamanho Só adaptando as medidas e seguindo o mesmo passo a passo Eu espero muito que vocês gostem do modelo de hoje Bora lá conferir o nosso tutorial de modelagem E depois a gente vai pra costura Pra finalizar e vocês verem o resultado final Então vem comigo Bom gente, pra começar o modelo de hoje é muito simples Nós vamos começar com o método simples Fazendo a base da blusa Então eu vou começar aqui com um retângulo inicial É basicamente o passo a passo que a gente faz em todos os modelos Então você vai pegar a circunferência total do seu busto E dividir por 4, ok? Se você quiser colocar 1 ou 2 cm de folga Pode colocar porque realmente esse modelo não é grudadinho no corpo E por ser um tecido plano que não tem elasticidade Que é o stifon ou a musseline Ou algum outro tecido que você queira usar mais fininho Então vai acontecer de ficar incomodando Então você pode botar um pouquinho de folga Que ele vai ficar um caimento bem bonito Então aqui eu coloquei a quarta parte do meu busto Vou deixar 1,5 cm de folga Eu quero pouquinha folga, não quero muita Aqui com a ajuda do esquadro Todas essas réguas são lá da Mundial Réguas, tá gente? Vou descer aqui a altura que eu quero pra minha blusa Pra quem tem essa edição aqui No modelo 241 A gente tem aqui todo o esquema do modelo Tecidos indicados Aqui ele indica o stifon de seda Mas eu vou deixar no blog outras opções pra vocês Aqui tem toda a explicação do corte E também o plano de corte aqui Com o desenho dos modelos Aqui como vocês podem ver Ele é um modelo bem acinturado Então se você não está gestante como eu Você pode deixar essa altura de blusa Na altura do seu umbigo E o comprimento da saia que você desejar Mas no meu caso, como eu estou grávida Essa altura aqui não ia ficar boa pra mim Porque ia ficar bem no meio da barriga Então eu fiz uma adaptação Pra que vista bem em mim no momento Então eu deixei essa altura de blusa Um pouco mais alta Logo abaixo do busto Pra poder acomodar bem a barriga Então se eu fosse deixar um comprimento de blusa Até a minha cintura Eu colocaria a altura do molde base mesmo Que é 45 cm Mas como eu falei Eu vou deixar 40 cm Então aqui eu tenho meu retângulo inicial Pra fazer a base da minha blusa E a gente vai começar a trabalhar aqui no decote agora Como vocês podem ver É um decote alto E aqui ele tem um bordado Essa parte aqui é uma pala Que é colocada separada É cortada separada Então é feito o decote Depois a gente desce o tamanho de pala que a gente quer E tira essa parte aqui do molde Porque essa parte aqui ela vai ser bordada E depois costurada novamente na peça Assim também como o punho da manga Se você sabe bordar E quer fazer esse trabalho Então você pode fazer assim Mas no meu caso eu não bordo nada Então eu fiz uma adaptação Coloquei um decote altinho também Mas eu coloquei um detalhe de preguinhas Aí fica sem critério Se você não quiser não precisa colocar nada Faz um decote bem simples mesmo Fiz uma abertura aqui de decote De 8 cm Não abre muito não Senão vai ficar uma coisa muito desgraçada no decote A gente vai fazer um decote bem simples aqui De ombro eu coloquei 11 cm Você pode colocar de 10 a 12 cm Com o esquadro a altura da minha cava Tem vídeo aqui no canal ensinando a tirar as medidas do corpo A cava você tira a circunferência do braço Usa a metade desse valor Porque aqui a gente está usando só a parte da frente A circunferência total é o que? Frente e costas A gente usa a metade No meu caso é 22 cm Aqui eu vou descer 4 cm Já ensinei no molde base Que a queda do ombro da frente é de 4 cm E ela não vai interferir aqui no valor da cava Ok gente? Se você não der essa queda Vai ficar um papo em cima do ombro Aqui eu vou completar Para facilitar na hora de traçar a curva da cava E é só fazer aqui a curvinha Se eu disser para você que o nosso molde está pronto Você acredita? Nosso molde está prontinho Não vou fazer ajuste aqui na cintura Porque a gente vai colocar um elástico aqui na hora da costura Para ter o franzido necessário Se o seu tipo físico é oval Aquele em que a medida da cintura é maior do que a medida do busto Aí você pode aumentar a medida da sua cintura Cerca de 5 ou 6 cm E fazer um corte vazio aqui E aí você vai aumentar a medida da sua cintura Para você conseguir franzir na hora da costura Quarta parte da cintura Mas a mesma folga que você deixou para frente É a mesma altura Aí aqui no decote que você vai fazer diferente Vai colocar um decote mais alto Eu coloquei 4 cm aqui Só que a abertura você vai deixar a mesma A outra diferença que a gente tem no molde das costas Além do decote é a queda do ombro E atrás é a metade Apenas 2 Se você estiver fazendo um modelo infantil Na frente é 2 e atrás é 1 E aí a gente tem o ombro das costas Mais alto Aqui no centro da peça de trás Eu vou descer cerca de mais ou menos uns 10 cm Eu venho aqui e faço Esse formatozinho aqui Não tem problema se passar um pouco Então isso aqui facilita Na hora de entrar e na hora de tirar a peça Por não ter aqui a abertura de um zíper Para essa peça abrir E na costura a gente coloca um botão de um lado E abre uma casinha de botão do outro Para poder fechar isso aqui E aí a gente corta essa peça Uma vez na dobra do tecido Aqui no centro costas Para fazer o babadinho que eu deixei aqui no decote Eu cortei uma peça De cerca de 8 cm de largura E aí você tem que ter em mente Quanto que você quer deixar o babadinho aqui Sabendo que você vai dobrar ele no meio E 1 cm você vai perder na costura Então você calcula isso daí Para saber quanto de final você quer deixar aqui Eu cortei uma tira aleatória Do tamanho da largura do tecido Dobrei ao meio E fui formando as preguinhas Até completar o decote da frente Não coloquei atrás Se você quiser pode contornar também E você já vai ver como eu fiz isso A peça da manga A gente nada mais é do que A base que eu já ensinei Para vocês aqui no canal A base simples da manga E aumentei o comprimento dela Para poder deixar até o meu punho Também deixei a medida do meu punho Com bastante folga Para poder colocar um elástico E conseguir franzir Para deixar a manga fofinha no braço Então eu vou deixar o molde da manga Licado aí em cima para vocês no card E também abaixo na descrição Para vocês fazerem todo esse traçado aqui Para fechar a gente tem aqui O molde da saia Que nada mais é do que uma saia evazê E eu já ensinei para vocês aqui O passo a passo de como traçar uma saia evazê Vocês podem usar o modelo de saia que vocês quiserem Se quiser colocar abaixo uma saia godê Com um quarto do godê Meio godê Três quartos do godê Ou um godê completo Tudo isso tem aqui no canal Vou deixar linkado para vocês Aqui a gente primeiro faz o traçado da base da saia reta E depois a gente evolui para uma saia evazê Tem vídeo explicando isso aqui no canal Então para não repetir o mesmo conteúdo que a gente já tem E deixar esse vídeo mais dinâmico Eu vou deixar linkado para vocês Aqui é uma saia evazê bem simples Eu só deixei a cintura maior do que realmente É a minha quarta parte aqui Para poder a gente conseguir franzir também Então eu vou cortar duas vezes na dobra Para ter aqui a minha saia completa na frente E atrás Também cortei no forro E aí o nosso molde está pronto Para esse modelo eu escolhi essa estampa aqui Que a gente já usou aqui no canal Para o forro eu vou usar malha de elanca E você pode usar outro tipo de malha Você pode usar também outro tecido Assim no seu tifão Eu vou deixar a lista de todas essas dicas Lá no blog modemoldes.com O link vai estar aqui abaixo na descrição Como eu falei para vocês Eu usei o tecido chamado tifão Que é esse bem fininho Mas lá no blog eu vou deixar outras opções para vocês Vou fazer o acabamento nos decotes E na abertura do centro das costas Com essa tirinha que eu cortei no fio reto mesmo De mais ou menos uns 3cm de largura E vou colocar direito com direito E passar uma costura Depois eu viro, puxo o excesso da costura Para o lado da tira E faço um pês-ponto bem na bordinha Para essa tira não ficar aparecendo do lado direito Depois eu viro tudo para o avesso Viro mais uma vez a pontinha E passo uma costura na bordinha E aí eu faço um acabamento em debrum No decote de trás e no centro das costas Na sequência eu vou pegar a tirinha Que eu vou fazer o babadinho do meu decote Dobro avesso com avesso Nessa forma aqui e passo uma costura Para ficar mais fácil Como eu falei, você não precisa fazer Se você não quiser Eu quis dar um detalhe na parte do decote da frente Daí eu vou dobrando, fazendo várias preguinhas E aí eu faço mesmo um tamanho bem aleatório Vai ficar mais ou menos assim E aí eu passo uma costura na bordinha Para poder fixar essas pregas Depois eu pego a peça da frente Uma das partes E vou colocar essa tirinha bem no decote E corto o excesso que sobrar Passo uma costura para deixar bem presinho E depois eu venho com a parte do forro da frente Colocando por cima Coloco alguns afinetes para facilitar Já que esse tecido é fininho e escorrega um pouco E passo outra costura para deixar isso tudo bem embutido Agora eu vou abrir essas duas peças da frente Levo a folga de costura do decote E puxo para o lado que vai ser a minha peça do forro Vou passar uma costura bem na bordinha Para poder o forro ficar bem fixo na parte de dentro Agora eu vou colocar direito com direito Da peça de trás com a peça da frente E aí eu vou abrir o ombro da frente Já que ele está com duas camadas E vou passar por cima do ombro de trás E aí eu faço aquele sanduíche Deixando o ombro de trás dentro das duas peças da frente E aí eu vou conseguir embutir a costura do ombro Passando uma costura aqui Quando revirar fica tudo bem certinho Agora eu vou colocar a peça da manga Dessa forma aqui Nas cavas abertas Como vocês estão vendo Ainda não fechei as laterais Marquei ali o centro do topo da manga E vou posicionar esse pique Bem na costura do ombro Tá? E é só ir alfinetando Encaixando a manga em toda a cava E depois passar uma costura Depois de costurada Eu vou dobrar direito com direito E aí eu vou passar uma costura Para fechar toda a manga E até a lateral Fica dessa forma aqui Agora eu vou pegar um elastex Vou encher uma bobina E vou passar esse elastex em toda a cintura da blusa Para a gente poder franzir Isso vai ajudar a gente a ajustar a medida Aqui eu tenho a peça da saia Vou colocar direito com direito As duas partes Fechar as duas laterais Se você não tiver o overlock Você pode também usar o zig zag Para fazer esse acabamento Mas é importante você fazer um reforço na reta Para essa costura não abrir depois Também fechei a saia do forro Tá gente? Estou usando elanca E cortei a saia com um comprimento Um pouquinho menor Aqui na cintura da saia Eu também vou franzir Com elastex E na barra Eu vou fazer um chulhado bem fininho Para dar acabamento Como eu falei para vocês no início Eu tinha a intenção de botar um zíper Na parte central das costas Mas depois eu desisti E aí eu vou fechar aqui O centro de trás Com uma costura E aí você pode cortar essa peça Na dobra mesmo Passei o elastex aqui Na cintura da saia Agora eu vou unir a parte de baixo Com a parte de cima Pego a saia Jogo por cima da peça da blusa Como vocês estão vendo Que aí vai ficar direito com direito E vou alfinetar toda a cintura Unindo as costuras das laterais E centralizando bem ali Todas as partes E aí eu passo uma costura para prender Depois eu vou jogar a saia para cima Com a costura já feita da cintura Eu venho com a parte do forro Jogo por cima dessa forma aqui E também vou passar uma costura A peça da saia Eu cortei com a cintura bem certinha Para não precisar franzir Não ficar um volume muito grande na cintura No punho da manga Eu vou virar duas vezes Como vocês estão vendo aqui E vou passar uma costura Deixando essa pequena aberturinha aqui Para a gente colocar o elástico Vou medir o elástico No meu próprio punho Sem apertar Deixando ele um pouco folgadinho E aí com a ajuda de uma pinça Ou de um grampinho Eu vou introduzir Nesse túnelzinho Que se formou no punho Vou passando até chegar do outro lado E aí nessas duas pontinhas aqui Eu passo uma costurinha Para prender bem firme Depois é só dar uma puxadinha Que ele vai entrar Fica tudo certinho E o nosso modelo está prontinho Fica tudo certinho Fica tudo certinho Fica tudo certinho Fica tudo certinho Prontinho gente, esse foi o vídeo de hoje Espero de verdade que vocês tenham gostado Não deixe de comentar aqui abaixo pra eu ver a sua opinião Aquele nosso combinado de botar o dedinho pra cima Pra me ajudar nesse vídeo E eu espero vocês lá nas redes sociais Beijo no coração e até a próxima Tchau Tchau